Te falei não, como tu fica bonita Te falei não, como tu fica bonita Sentadinha, sentadinha, sentadinha Sentadinha, tu fica bonita Sentadinha, sentadinha, sentadinha Sentadinha na pica, tu vinha O nego belo que falou que assim fica bonita Sentadinha na pica Sentadinha, sentadinha, sentadinha Sentadinha, sentadinha, sentadinha Sentadinha, sentadinha, sentadinha Sentadinha, sentadinha, sentadinha Sentadinha na pica Te falei não, como tu fica bonita Te falei não, como tu fica bonita Sentada, 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 sentadinha Sentadinha, tu fica bonita Sentadinha, sentadinha, sentadinha Sentadinha na pica, tu fica Que nego belo que falou que assim fica bonita Sentadinha na pica Sentadinha na pica Sentadinha, sentadinha, sentadinha Sentadinha na pica